Os fãs da Taylor Swift estão cobrindo com doações arrecadadas ali entre eles mesmos o translado do corpo daquela jovem, a Ana, de 23 anos, que faleceu num show da cantora, porque faltou água distribuída de maneira justa, decente, humana. E agora a gente fica esperando aqui para ver se a empresa responsável lá pelo show vai assumir suas responsabilidades. Será que está cumprindo o que se espera essa empresa? Vamos com a Sofia, que vai trazer para a gente aqui as informações a respeito da tragédia, né, cara? Que acabou com toda, toda, toda mesmo a festa que deveria ter sido a passagem da Taylor Swift pelo Rio de Janeiro. Aliás, que shit show, né? Meu Deus do céu, que podia dar errado, deu. Pois é, teve essa fã, a Ana Clara Benevides, né, que infelizmente faleceu aí por causa do calor, desidratação. Teve outro fã que foi esfaqueado na praia. E a própria Taylor Swift, ela tem vídeos dela que mostram ela muito ofegante durante o show, por causa do calor. Então, assim, realmente... Não sei se a Taylor Swift vai querer voltar para o Brasil depois dessa. Mas, enfim, vamos para o assunto principal. Teve essa morte aí, Ana Clara Benevides, no dia 17, né, na noite do dia 17 de novembro. E agora no dia 19, Álvaro, no domingo, os familiares e amigos deram uma entrevista ao Fantástico, né, que foi exibido agora no dia 19. E uma das coisas que chamou muito a atenção nessas entrevistas foi quando a mãe, da Ana Clara, fala que eles estavam tendo dificuldades para fazer o transporte do corpo de volta para a cidade dela. Acho que a gente pode ver esse trechinho. Bora lá, Sofia. Cadê? Isso é o que mais dói. Desde sexta-feira, ela lá. Só tem uma previsão para chegar aqui amanhã às 17 horas. Que o pessoal do show que montou não está dando suporte para a gente trazer ela embora para casa. Sei que essas coisas não passam nem pelos cantores, os artistas nem ficam sabendo disso. Mas a gente queria que eles dessem um suporte para trazer ela para casa. Porque, infelizmente, a gente está arcando com tudo. Com tudo, tudo, tudo. Meu Deus. É doloroso, é muito doloroso ouvir isso. Especialmente quem já teve morte, assim, muito próximo na família, sabe que é incrível a quantidade de burocracia e de financiarização que acontece na morte das pessoas, né? Aquele momento que você está tão fragilizado, é a hora que fica, ai, documento para cá, dinheiro para cá, pagar isso, pagar aquilo. Você não tem estrutura emocional nenhuma e ainda tem que ficar lidando com esse tipo de coisa. E daí, pega ali, né? Quando ela fala que o pessoal que organizou o show, no caso, se referindo ali a T4F, que é a empresa que organizou tudo isso, não deram suporte nenhum, né? Aí, Álvaro, o que aconteceu? Sobrou para os fãs, daqui, por exemplo, um site de fãs, que fazerem vaquinha para conseguir ajudar a família a levar o corpo de volta para casa, né? Então, né, gostaríamos de pedir que vocês possam olhar a situação da família da Ana Clara. Daí, cita ali a entrevista, né? E daí, e que, e pede ali, ó, entendemos se tratar de um assunto delicado, mas o fato aconteceu, não podemos fingir que não. Eles precisam de ajuda, por favor. Daí, Álvaro, essa entrevista ali com a mãe da Ana Clara aconteceu no domingo à noite, né? Foi exibida, né? Não aconteceu, foi exibida no domingo à noite, pelo Fantástico. Na segunda-feira de manhã, os fãs já tinham conseguido arrecadar dinheiro e a notícia que a gente teve no finalzinho da manhã, lá pelas 11 horas, é que já tinham conseguido dinheiro suficiente para mandar, para fazer o traslado do corpo até a cidade da família. E, enquanto isso, daí você se pergunta, enquanto isso, o que que a empresa fez? A única, única referência que eu consegui encontrar da empresa, a morte foi essa aqui, que aconteceu no dia 18, né? Foi logo depois da morte, no dia seguinte à morte, que eles falam, ah, na noite de ontem, se sentiu mal, foi prontamente atendida, transferiram para o hospital e depois ela, infelizmente, veio ao óbito, os nossos sinceros sentimentos. É isso, é isso. Não existe nenhuma responsabilização, não existe nenhum oferecimento de ajuda e nada. E depois dessa notinha, que foi logo depois do falecimento, a T4F nunca mais se falou nada sobre o assunto. Aí, Álvaro, assim, não cabe a mim querer fazer nenhum tipo aqui de responsabilização, né? Quem vai dizer se a T4F tem responsabilidade ou não por pagar por esse traslado ou por qualquer responsabilidade sobre o caso? Não sou eu, é a justiça. Mas eu não posso deixar de notar que o fandom parece ser a única coisa que funcionou em toda essa história. Essa instituição, amiga, ela merece toda a credibilidade que tem. O fandom da diva pop, juntamente com o fansub, com a galera que legenda o anime para o deleite alheio. Então, muito obrigado aí às duas instituições brasileiras que seguem funcionando, apesar dos choques entre os três poderes formalmente estabelecidos. Eu nem sei se eu estou brincando. Não estou, eu acho. Pois é. E era isso que eu tinha na informação sobre esse caso, Álvaro. Agora a gente vai, tem que ficar de olho para ver os desdobramentos, né? Porque a gente sabe que umas coisas funcionam, não ocorre a tragédia, daí você tem muita mobilização, mas se deixar isso sair da tensão, a mobilização para e nada muda. Agora é a gente continuar de olho para ver se essas leis que estão sendo propostas vão ser de fato implementadas, se alguma prática vai mudar para que tragédias como essa não voltem a acontecer. Ó, eu queria só encerrar falando de um tópico aqui que me parece ter ficado escanteado no meio do noticiário a respeito da passagem trágica da Taylor Swift pelo Brasil. Mas enquanto isso, eu queria te pedir para pegar uma coisinha que eu te mandei lá no WhatsApp. Abre lá os contatinhos lá, pega ali um videozinho que eu te mandei que vai ser legal daqui a pouco no Clube do Fim. Sofia, eu queria um comentário teu, que é anticapitalista, sobre a água, beleza? Todo mundo quer falar da Taylor Swift, da T4F, todo mundo quer falar do mercado de shows no Brasil, mas parece que o principal, ou para mim é o principal, não entra em foco, que é a água como mercadoria. Sofia, assim, Sofia, eu acho que a gente pensa um pouco diferente nessas questões. Por mim, tudo bem existir mercado para satisfazer essa ou aquela necessidade, mas existem coisas, Sofia, que precisam ser garantidas para a coletividade, para a sociedade, independentemente delas gerarem lucro ou não para uma ou outra corporação. Então, água e ar são duas dessas coisas. Onde quer que a água seja privatizada, dá problema. A Nestlé adora essa ideia, faz lobby mundo afora pela privatização da água. Tiveram muito resultado no Chile. Vá ver o que está acontecendo com a água no Chile, que é um país que, pelas próprias características geográficas e tal, nem poderia ter tido essa ideia. Então, Sofia, o que me incomoda é isso, é a água vista como mercadoria. Sofia, de novo, não estou me opondo à existência do mercado ao mercado como conceito, mas ao conceito de água como mercadoria, isso aí, amiga do céu, isso me pega, sabe? Isso me pega. Então, Sofia, um show desses não pode a água custar R$10 e ter que entrar numa fila de uma hora para pegar. O jovem que está lá tem o dinheirinho contado. Se não tiver incentivo para a hidratação dele, ele não vai se hidratar e vai acontecer um troço desses. Então, assim, muito menos pode você proibir as pessoas de levarem a própria água, como acontece em muitos shows, né? Porque até se você for pela lógica do livre mercado, os próprios liberais vão te dizer que o livre mercado, para funcionar, precisa ter concorrência. Quando você impede as pessoas de entrarem com a própria água, basicamente o que você está criando é um monopólio, que nem o liberal vai defender. Que nem o liberal vai defender. Pelo menos não o liberal sério. Não o liberal sério. Eu acho que então eu e Sofia conseguimos passar a régua e firmar o consenso em cima da noção que proibir a entrada de água num evento, argumentando falsa e cinicamente a necessidade de segurança, é imoral, é errado e acabou de matar uma pessoa. É isso. Ponto. Fechamos? Fechamos. Bora então pro nosso clube do fim, amiga. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui pra dar uma esparecida, que eu terminei com um tom muito indignaldo. Não gosto, não gosto de encarnar esse personagem. Cadê? Aê. Pior que o vídeo que eu mandei pra Sofia, ele não é assim... É, eu já vi a figura que tá ali. O vídeo que eu mandei pra Sofia é um vídeo de humor, mas é o humor involuntário da direita maluca. Na tela, Javier Milley, Sofia? Javier Milley. Olha o Estado Mínimo como é que é, amiga. Ministério do Turismo e Deporte, afuera. Ministério do Turismo, vai. Ministério da Cultura, afuera. Cultura, vai. Ministério do Ambiente e Desarrollo Sostenível, afuera. Ministério das Mujeres, Gênero e Diversidade, afuera. Ministério de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministério do Ciencia e Tecnologia e Innovação, algo bem do sector privado. Nada bom saiu do sector público, afuera. Ministério do Trabajo, Empleo e Seguridade Social, afuera. Ministério do Educación, adoctrinamento, afuera. Ministério do Transporte, afuera. Ministério do Salud, afuera. Ministério do Desarrollo Social, afuera. Como queda o Estado? Ministério do Capital Humano, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Economia, Ministério da Justiça, Ministério da Seguridade, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Interior. Se acabou o curro da política. Viva a liberdade, caralho! Isso seria para esparer, Álvaro? Uma escolha, né, amiga? Então eu vou encerrar pedindo desculpas, porque eu acho que a escolha derrotou o propósito que o Clube do Fim deveria ter. Mas eu quero ouvir o comentário. Ainda mais pensando que essa criatura acabou de se eleger presidente, né? É, vacilo, vacilo. Só mais um, pode pôr na conta aí. Agora, quero ouvir o comentário sobre essa noção de que quanto mais econômica a gestão, quer dizer, quanto mais reduzida em sua estrutura organizacional, menos recursos ela desperdiça e mais coisas ela faz. Será que isso é verdade, Sofia? Não, e Álvaro... Essa redução organizacional, ela não impede, ela não significa necessariamente demissões, então as pessoas se enganam muito com isso, sabe, amigo? Entende? Aqui no Brasil, troca a cultura para a secretaria e penduraram um monte de Olavista lá, rapaz. Rebaixaram de ministério para a secretaria e entrocharam um monte de Aspone. Entende? Esse é o meu ponto. Eu já vi isso acontecer, eu já vi isso acontecer, e pergunto para a Sofia se faz sentido esse tipo de administração, amiga. Não, e para mim outra coisa chama atenção, sabe, Álvaro? É pensar no que eles mantêm, né? Assim, me chama muito a atenção que, ah, dos ministérios que ficam, está lá defesa, está lá segurança, que é muito característico do Estado neoliberal, que é essa coisa que, ok, a gente vai acabar com ciência, vai acabar com educação, vai acabar com saúde, a população muito provavelmente vai acabar se ferrando com isso, vão se revoltar, e daí a gente precisa da polícia, do exército, para manter essa população sob controle. O Estado acaba se tornando uma máquina de repressão da insatisfação que eles mesmos causam através da sua falta de política, né? Perfeito, perfeito. Ó, no final, eu nem me arrependi tanto assim de colocar esse videozinho. Quer dizer, a máquina de repressão é mantida, o que se corta mesmo são os mecanismos de seguridade, de bem-estar. Está aí, Sofia, resumindo tudo. Super poder de síntese. Ela tem. Se você quiser colaborar com o conteúdo da Sofia e com o restante da equipe do Meteoro, é só fazer parte do nosso clube de canais. Valeu!